Juntamos as mãos de artistas. Sem democracia, liberdade e educação é impossível ser feliz. Porque é através da liberdade que a pessoa encontra os caminhos para a felicidade. Contra a democracia nem se precisa falar. E a educação dá todas as oportunidades para que a pessoa tenha o conhecimento do que é felicidade. Até pouco tempo atrás, eu achava que ser mais feliz era dividir a felicidade que eu acabei encontrando na minha vida. Mas eu, finalmente, ninguém consegue chegar no segundo degrau sem passar pelo primeiro. Hoje eu diria que ser feliz para mim é participar do movimento Ser Mais Feliz. Com certeza você aí, do outro lado, vai ser muito mais feliz a partir do momento que você também participar dessa campanha. é você também aderir a essa campanha no Brasil e no mundo inteiro. Quem dera um dia a gente ver um país, um mundo aí com menos dificuldades, com menos problemas, com menos momentos difíceis para tantas pessoas. Seja mais feliz. Ser Mais Feliz é esse congraçamento e a luta, a esperança por um Brasil melhor, justamente através das artes, da cultura, da educação. Ser Mais Feliz é a capacidade de transformar o não em possibilidade. Então, esse movimento é muito bem-vindo e que todos nós entendamos que cada reverso, cada contramão ou cada momento complicado só serve para a gente pensar duas vezes e dizer, ok, vou em frente porque a felicidade é o meu caminho. É nesse lugar que a gente precisa implantar uma educação de qualidade, uma educação que realmente possa trazer, dar para o cidadão um retorno verdadeiro, que ele possa se sentir potente para se desenvolver no lugar onde ele viva. Então, é nesse lugar que a educação é muito, muito, muito importante para a gente transformar a realidade do Brasil. Ser Mais Feliz é você humanizar as relações, é você se colocar no lugar do outro. Eu tive todo o benefício de ter gente que teve atenção e quis me ajudar e cuidou de mim ou da minha família ou do grupo que eu representava ou que eu represento, ao mesmo tempo que eu aprendi que quando você fizer alguma coisa, faça porque teu coração está mandando, faça porque você está fazendo bem à tua consciência. Por isso é que eu falo sempre, faz porque você quis, porque te deu prazer, porque te deu vontade, porque te deixou iluminado. Esse é o barato. Se você ensinar, a gente vai para as Olimpíadas para ganhar tudo, vai para as Olimpíadas de matemática. A gente vê manifestações, assim, muito acontecendo no Brasil e isso pode melhorar ainda mais. Eu adoro, quando eu posso, eu me envolvo realmente nos projetos. E esse, eu achei que ele tem, assim, um mote muito diferente, muito especial, que é o de trazer felicidade. E eu acho que as pessoas nunca tinham encarado dessa forma, né? Que, normalmente, a felicidade é tida como uma coisa meio boba ou superficial. E não, eu acho que ter felicidade, sei lá, através da capacitação, as pessoas vão ter acesso à educação e a educação vai trazer felicidade. Então, eu acho que não é nem um pouco superficial. Ser mais feliz é compartilhar essa felicidade com outras pessoas.